Se você disser que eu desafio o meu amor Saiba que o fim me provoca imensa dor Somos privilegiados Tenho ouvido ao seu erro Eu ouço apenas o que Deus Que Deus, que Deus, que Deus me dê Se você insistir em classificar Meu comportamento de arte musical É mesmo mentindo Devo argumentar, argumentar Que isso é poça nova Que isso é muito natural O que você não sabe E nem sequer ressente É que os desafinados Também tenho coração Fotografei você Na minha Rolex Revelou-se a sua enorme gratidão E só não poderá falar assim Do meu amor Que esse é o maior Que você pode encontrar Você Com a sua música Esqueceu o principal No peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Também bate o coração Meu amor É que você chega Com a sua música Olha só Minha Amém. 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 Amém.